Acho importante, né? Mas é óbvio, como é que você vai discutir? Como é que você vai conversar? Como é que você vai dizer que o seu é certo se você não sabe como é o do outro? Simplesmente batendo na tecla? É, eu, por exemplo, agora estou estudando muito Kabbalah, Kabbalah Hermética. Já estudei... Muito bom. Pô, é bom, né? O Marcelo Deodebi veio aqui, não sei se você conhece. Ele tem um calha massa, um livrão sobre Kabbalah Hermética, é muito legal. Veio aqui também o Rabino falar sobre a Kabbalah Judaica e tal. E, cara, é fascinante. Eu gosto muito de ver onde as religiões se encontram, né? Porque sempre tem alguma parte de intersecção, você já percebeu isso? Não tem. Os mitos, né? Os grandes mitos. Não, porque todas as grandes religiões vêm do mesmo buraco. É, de uma necessidade, talvez, né? Elas se dividiram, as grandes se dividiram em Abraão. Lá em Abraão. É. Entendeu? Abraão teve dois filhos, jogou um fora, né? O meu livro anterior é esse. Eu falo sobre isso. Eu conto a história de Ismael e Agar, a amante de Abraão. Então, ele pegou essa mulher no Egito, que era uma escrava, fez um filho nela, porque Sara não podia engravidar. Ah, é verdade. E gerou Ismael. Quando Sara engravida, ele pega Ismael com Agar e joga fora. Só que Abraão era um dos homens... Como joga fora? Abraão morava no deserto. Tá. Só que ele era um dos homens, se não o homem mais rico do planeta. Ah, é? É. Ele, do Oriente, era o homem mais rico. Ele era mais rico do que Salomão? Salomão veio muitos anos depois. Então, mas... Muitos séculos depois. Mas, comparativamente... Não, aí não, porque é tipo eu falar de Bill Gates hoje. Entendi, entendi. É um outro nível de... Para a época, ele era o mais... Ele era o mais rico do Oriente. Tá. E aí, o que ele faz? Quando ele manda Agar, a escrava que ele tinha feito um filho, e o próprio filho expulsa de casa, ele, como um dos homens mais ricos ou o mais rico da Terra, ele poderia ter dado uma cidade, cabelo, joias. Não. Ele coloca os dois para fora da tenda, no meio do deserto, e dá uma garrafa de água e um pedaço de pão. O que isso significa? Eu quero que vocês morram, mas não morram na minha porta. Então, anda o suficiente para a água acabar e morra lá. Então, a Agar faz isso com o bebê no colo, que não era um bebê, ele tinha mais ou menos 10 anos, 12 anos. Ela vai até onde consegue ir, a ponto de olhar para todos os lados, não ter mais civilização, apenas areia. Ela encontra um arbusto, coloca o filho debaixo do arbusto e se afasta um tiro de flecha, 40 metros, e começa a chorar porque ela não conseguia ver o filho morrer. E quando as lágrimas dela tocam a areia do deserto, Deus aparece para ela. Ele fala, eu ouvi teu choro, eu ouvi o choro da criança. Não se preocupa. Dessa mulher e dessa criança surgiu todo o Império Arábico, todo o Islã, todos os muçulmanos. De Ismael? De Ismael. Por isso que eles vivem em guerra contra os descendentes de Isaac, que são judeus. Porque foram preteridos. Preteridos. Então, você tem... História bonita isso, cara. De Abraão, você tem Isaac e de Isaac vem lá no futuro Jesus. De Abraão, você tem Ismael e vem Mohamed ou Maomé, entendeu? Os profetas. Entendi. Mas todos são filhos de Abraão. Caramba. E depois você tem o cristianismo que também vem do judaísmo. É, exatamente. Ou seja, tudo culmina lá naquele homem que não segurou a coisa dentro das calças, pegou uma empregada, fez um filho nela e aí dividiu e criou a briga mundial até hoje. E aí E aí E aí Obrigado.